Tá valendo, o Sapinho já ganhou o primeiro escanteio Ah não, tiros de meta Baixou a cabeça, já era aí meu amigo Agora é Vitorugo que tá no gol, o Humberto foi embora, foi estudar No campo de defesa trabalha Vitorugo para Maranhão Maranhão para Vitorugo, trabalha com o Thiago Silva do Paco Vindo que diante da Inglaterra para a Paraná, para a Paraná, na 9 Tenta descer o time de laranja Abre o compasso do Menogênio, o Leonel Leonel trabalha com Vitorugo que trabalha com o Leonel Leonel abre para Maranhão que recua para Vitorugo Domina de goleiro Linho no campo de defesa, Vitorugo pede a aproximação do seu jogador O Thiago Silva do Paco na 30 trabalha com o Leonel Leonel, Leonel 3x0 para o Real Madrid quando sai de casa Acho que terminou assim Desce Leonel o gênio para Alexandre Bisteca na 30 Na 30 investe a jogada, toca para Ferraz O ativo do gol pedido, botou na cara do gol, pega Bebel e defende Era o Adriano tentando fuzilar para o fundo do Babante Desce Sapim para o Bruxo Benio e recupera a Ferraz Bora Sapim, bora jogar Sapim Leonel tapassa a metade do gramado, carrega para a porta esquerda Ferraz domina, troca a chucarada Vai Alexandre, mexe a bicuda Lá vai Luan, recebeu, chuta, tira de meta O juiz está tesourando da vida alheia Lá vem o drone, vamos ver quem sabe Cobado na boca do gol, tira Rodrigo Branco no primeiro pau Mumugoldo recua no campo de defesa para o Buxo Benio e recupera a Leonel Tenta dar resposta Vai chutar-se no inferno meu amigo, tira de meta O Leonel chutou, chutou peteca quadradamente a bola Globo, a gente se vê por aqui Comigo não tem jogo ruim E o André Bebel, o Deus da Raça, bota na metade do gramado O trabalho é com o Mumugoldo Mumugoldo pede a bola para o Maranhão, dá um tapa Vai Maranhão, faz o teu Maranhão Na rede, pelo lado de fora, bate na trave e tira de meta Ah, mãe, é o gol do Fantástico até agora Lá vai, Adiano, tira de meta É o gol do Fantástico até agora O time de vez descansou E o bruxo Branco no meio Não foi esse golaço todo não Só foi um gozinho de cabelo, até eu fazia Olha aí, olha a passaca do Branco Recebe o Leonel Tira de meta, bora Faz uma curva louca Tira de meta para o André Bebel Tá no gama do Rei Sapim E o Alexandre que comece a carga em cima dele Falta na metade do campo Vai cobrar o Rei Sapim Que recua no campo de defesa com o André Bebel O Deus da Raça improvisado do gol Bota na metade do gamado Recebe o Fabinho Time de vez em segundo aqui Alguns analistas Tá cansado Domina Christopher O Superman para André Bebel O Deus da Raça O Deus da Raça domina Bota na metade do gamado Bota para o Maranhão Recuperar Dá o chapéu em cima do Mumuzinho Tenta Rodrigo Branco Dá uma sola Leda a vantagem Christopher ultrapassa Metade do gamado Toca para o Mumu O Mumu O Mumu O Mumu vai tentar bater Victor Hugo Tá sendo encoberto Botou para o Bruxo E o Luan Protege Tiro de meta Para o Victor Hugo Sonho Colchões Onyx Tecnologia do Prazer Vai acabar o tiro de meta Victor Hugo Bonitão O jogador mais bonito Da pelada Domina no campo De defesa Para Luan Para Victor Hugo Victor Hugo Tá dando pra entregar o ouro Olha aí Olha aí Olha o que eu disse Bora No final É gol de Mumu Gol de novo Uma entregada De paçoca Do Victor Hugo E o Mumu Só não teve o trabalho De empurrar para a rede 1 a 0 Batata 1 a 0 E o Ferrari Tenta descontar Com o gol de Pati Luan O chute Tira Rodrigo Branco De cabeça E bota para a lateral A bola bate na lona Por cima Leonel vai cobrar Desce Ferrai Para ali Leonel Tenta o gol de paço Faz a limpeza Da jogada Abre Lá vai Luan Bola Lá no final Deixa eu pegar Tá aqui Pro batata O Thiago Silva Do parque De novo Ele bata No fundo do babante E o goleiro André Bebel Agora aceita Aquele piruzaço 1 a 1 Agora vamos ver Quem faz o gol da vitória Eu vou ser sincero Bem que uma coisa Eu só sei que esses gols Depois que o Humberto saiu Os goleiros estão fazendo Pior do que o Humberto Depois que Depois que esses goleiros saíram Estão fazendo Pior que o Humberto Estão fazendo Pior que o Humberto Lá vai Christopher Dominando no campo De defesa Para Fabi Nadez Fabi Nadez Toca para Christopher No campo de defesa Cor para André Bebel O Deus da Raça Tomou Agora Agora põe com piruzaço Abre para Christopher Dominando de canela Sede lateral No setor esquerdo De defesa Para Luan Luan trabalha com Eugênio Leonel Toca na metade Do gramado Adiante Tenta a penetração Contra a família de cabeça O bruxo Arma o contra Ataque Lá vai Sapim Vai Sapim Pega Vitoruguino Solta E armou Contra a ataque Dominando No nove Na metade Do gramado Salta para Ferrai Recua de primeira Para Eugênio Leonel Toca na metade Do gramado Recebe Alexandre Bisteca Alexandre Bisteca Para Leonel É travado Pelo Sapim E o Fabio Faz o corte Sede Lateral Lateral Para Luan O Thiago Senhor do Parque Cobra o lateral Para Leonel Já toca errado Laval Garrincha do Parque Toca Para Kisho A bola foi quadrada Mais forte Bola nas costas Lateral Para o time De Laranjar Depois que o Humberto Foi embora Os goleiros estão fazendo É pior do que o Humberto Então fazendo É pior Leonel Domina no campo De defesa Recua para Victor Hugo Bonitão Jogando uma bonita Pelada Depois que o Humberto Olha o Bebel Fazendo defesa Depois que o Humberto Foi embora Os goleiros estão fazendo É pior do que o Humberto Mumul Evita sair Toca para Rodrigo Branco Na metade Do gamado Sapim Tenta tabelar Com a zaga Lá vai o Rodrigo Branco Se antecipa E o Leonel Apenas domina E vai sair jogando Escapa Da marcação de dois Toca na metade Do gamado Lá vai Maranhão Maranhão ganha linha de fundo Chega o Sapim Recuperar Domina Tenta escapar Da marcação do campo De defesa Toca na metade Do gamado Do bruxo No meio De outra passa Carrega Vai carregando Na marcação do Alexandre Toca para o Sapim Limpa um Limpa dois Chega o Alexandre Forçando a carga Sapim tenta Cruzamento Chuta mais a grama Do que a bola Tira de meta Para Victor Hugo E o Leonel Tentando o gol Da virada Lá vai A bola Basta nas costas Do Leonel E o Sapim Vamos ao curto ataque Ele bota na metade Do gamado Para ninguém Para Luan recuperar Vai tentar o gol Domina Na ponta direita Encarna a marcação Do Fabinho Toca para o Adriano Vai girar Leonel Tá só Olha o Sérgio Milagre do Bebel Olha o Ferraz Tira Fabinho Com as coxas E falta E falta de ataque E o André Bebel Se redime Do pirusaço Que tomou agora Falta de ataque Fabinho Já bota na metade Do gramado Toca para Para o Rei Sapim Batada já autorizou Lateral para o time De laranja E a falta E o lateral É cobrado Pelo Fabinho Fabinho Recua para o Bruxo Benimed Desce o Ronaldinho Gaúcho do Paquinha Abre o compasso Recebe Rodrigo Branco Rodrigo Branco Evita a saída Escapa da marcação Do Leonel E tá marcada A falta de quem? Tá marcada A falta Para alguém aí O Batada Vai dizer Que é falta Para o time de verde É para o time de verde Bola ao chão Batada vai dar Bola ao chão E o Batada Dá nele bola Vai dar bola ao chão Para o goleiro André Bebel O deus da raça Trabalha com Rodrigo Branco Rodrigo Branco Trabalha com Quixo Verna 3 Quixo Verna para o Bruxo Opa Tá marcando um toque Não vale o lance Não vale o lance Toque do Alexandre A falta já foi com o Batada André Bebel Botando na metade Do gramado Quixo Verna trabalha com Bruxo Branco Pisa de calcanhar na bola Alexandre a mão Contra aqui Trabalha com o Adriano Desce o atirado Da temporada Olha o gênio Passa Tira no tinta Da trave Esse que eu tenho? Lá vem o drone Vamos ver quem sobe Pela ponta esquerda Já cabra Já cabra para a Ferrari Devolve para o Leonel Na linha de fundo Vai tentar fazer Uma gracinha para cima Chega a Sapinha Vai quebrando Falta aí cima do Leonel Opa Opa Dois minutos para a Sapinha Dois minutos para a Sapinha Para o desacato A arbitragem E a falta em cima do Leonel O Sapinha chutou As canelas do Leonel Falta nele Jogar com um a menos O time de laranja Que vem Está vencendo, é? Está empatado? Vai jogar com um a menos Vai jogar com um a menos A não ser que não tome o gol Ferrari toca na metade Do gramado Recebe Luan Luan toca para o Leonel Vai jogar com um a menos O time de verde Sapinha pega dois minutos Rodrigo Branco Vai tentar se virar com um a menos Tem escapado o Leonel E o Leonel recupera a bola Desce o Gênio Escapa da bacanação de dois Tocou Olha a chance Olha ele recuou para o goleiro Ele recuou para o goleiro E o André Bebel Defende e toca para o novo gol Desce com o jogador O Amino O André Bebel trabalha com o Rodrigo Branco O jogo está um a um O jogo está um Toca na metade do gramado Desce o Bruxo Bem no meio de Ronaldinho Gaúcho do Parque Domina em cima do Maranhão Dá um chega para lá Acima do Ferreira Toca para o Rodrigo Branco Amino do Poder de Fogo Toca para a Christopher Domina na linha de visada Do gramado sintético Lá vai Rodrigo Branco Vai jogando Vai se virando com um a menos E ele toca para ninguém Olha aí o Cabo da Terra Para o Victor Hugo Victor Hugo que entregou A paçoca para o primeiro gol Alexandre Bisteco Passa a metade do gramado Aminadier Está com o jogador a mais Luan Leonel Trava no Fabinho Cortando com o heroísmo E Cristo vai abafar O gol recua E o Sapinho volta ao gado E o Sapinho volta ao gado Sapinho entrou viu Sapinho domina Fabinho bota na metade do gramado Escota Maranhão de cabeça Fabinho devolve Quase que o rei domina Tiros de meta para Victor Hugo O gênio domina no campo De defesa para Alexandre Bisteca Que bota na metade do gramado Desce Maranhão Aminadier para Luan O Thiago Silva do Parque Que bate Bonação Lá no final Luan O capitão Thiago Silva do Parque Na 5 Ele vai pedir música hoje O Luan vai pedir música hoje Certo E bota no fundo do babante Bota o time de Vendilimão Para sentar de novo Deixa eu pegar o Luan Até que fim Luan Saiu a zica E vai pedir música hoje né Até que fim já Entregou hoje Pedir música hoje Daqui a pouco Daqui a pouco Quero saber qual é Daqui a pouco Tá aqui O atireiro musical do dia Daqui a pouco pode ser o Batata Mas tem que marcar ele né Vou dar uma varada nele Vai pedir não Daqui a pouco vai ser o Batata Vai pedir música hoje não Batata Dá uma varada A varada nele Certo Luan Obrigado Luan O Thiago Silva do Parque Vamos pro gado O Muzinho vai apitar Autoriza Vai E tá rolando o Caminho do Gol Agora sim Tá valendo Tá valendo Bora tesoura Deixa de conversar Bora jogar No campo de defesa Vai trabalhar o Maranhão No campo de defesa Leão recua Faz o giro pra cima Tenta logo Leão que dá partida Recua para Luan O capitão de recusiva do parque Asterido musical do dia Toca na metade do gramado Adriano na nove Cavadinha Para Maranhão Chega Júnior no centro Corta de pé na esquerda Domina Robinson O Roby Gol Que agora tá no time Do André Bebel Recupera Alexandre Alexandre para o Lalanja Para Adriano Que vai bater É parada Ferraz Agitou De pé na esquerda Por cima da meta De Rodrigo Branco Tira o tiro de meta E o Júnior Santo Toca para Francisco Na setenta Toca para Evandro Júnior No campo de defesa Para Júnior Santo Ele toca Entrega a paçoca Para Ferraz Recupera Evandro Júnior Ele passa a metade do gramado André Bebel Passou Ajeita Pra perna direita Ajeita pra perna esquerda Tabela com batata Batata para André Bebel Tá sozinho Evandro Júnior Bora soooou No final Não foi do batata Mas foi do Evandro Júnior Na dezessete Trabalhando a jogada E batendo o fundo Do babante De Victor O Guburitão Plantado no gol 1 a 0 Assistência de André Bebel Odeu da raça 1 a 0 E vai dar substituição Ao Bruxo Bruno Mendes Ronaldinho Gaúcho do parque Ferraz Que liderou as pareias Trabalha com o Alexandre Bruxo Bruno Mendes Vai para o meio Trabalha Maranhão Já na metade do gramado Domina o gênio Leandro Para o Bruxo Então tapa na bola Paradino Luan Agenda de cabeça Milagre Olha o gol Não valeu Valeu Não Toque de mão do Bruxo Benio Mendes Gol anulado Era a chance do gol De empate Já bota na metade do gramado Francisco Desce o time de verde Toca na ponta esquerda Para o Robinson Rob Gol Mas direto para o lateral O lateral O gênio Leonel Está perdendo por 1 a 0 Gol Gol devando o gênio Na 17 Vitor Hugo Domina no campo de defesa Alexandre Bistecca recebe Domina Vai tentar carregar a pelota Ele tem Luan O Thiago Silva do parque Na 5 Na metade do gramado Abre o compasso Domina o gênio Leonel Leonel domina Na metade do gramado Faz a jogada Cavada para Maranhão Ele invadiu a área Vai chamando para a dança Cruza Bateu alguém Bateu na ideia Bebel O deus da raça De canteio Lá veio o drone Vamos ver que sobe Pela ponta direita Maranhão Vai com a bola Maranhão Levantou Chutou mais a lona Do que a bola Dá nele lona Tiros de meta Para o goleiro Rodrigo Branco E vai dominar Já no campo de defesa Com o Júnior Santos Júnior Santos Tendo escapado A vacação Domina no campo de defesa Escapado da vacação Do Adriano Adriano Toca na vacação Para Evandro Júnior Na 17 Que toca para Vitor Hugo Apenas defender Vai despachar Para o campo de ataque Toca para Luan O capitão Tiago Seu Dupac Para Alexandre Bisteca Na 30 Ele ultrapassa a metade Do gramado Vai fazendo a manobra Toca para Luan Luan faz a inversão Da jogada Toca para o Ronald Gaúcho Dupac O Bruxo Beno Mendes Tapa de primeira Para Alexandre Mas tem uma falta Em cima do Bruxo Beno Mendes Sem bola Em cima do Bruxo Beno Mendes Sem bola O Dande Bebel Que está distribuindo Porrada em todo mundo Falta perigosa Mumuzinho Ajeita a barreira Alexandre na cobrança Vai pintar a jogada Isso é ela Vai pintar a jogada Veneno Vai pintar a jogada Veneno Vai soltar a bicuda Alexandre Se não for bicuda É colocada Se não for bicuda É colocada Atoriza Mumu Gol Dava Alexandre Colocadinha Na mão do gol Maranhão Tenta dominar Chega a França Que corta Robinson Robi gol Na metade Do gramado Toca para o Junior Santo Que o Tapassa Abre na esquerda Para ninguém Abre na esquerda Para ninguém Lateral para o time De Laranja Segue 1 a 0 E o time de Laranja Está na sofrência Tenta botar de bola Nas pernas Junior Santo Recupera a bola Do Alexandre Tenta escapar Na metade Do gramado Recupera Adriano Dá um balão Em cima da bola Tenta Tenta ir para o ataque Tabelou Colo Alexandre É parada Agitou Adelou Maranhão Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não estou acreditando No que vejo Ele perdeu O gol feito Tiro de meta Jacobado Para Rodrigo Branco Com Ivan do Junior Na 17 Ele bata na lateral Direita Na metade Do gramado Recebe Junior Santo Para Batata Batata Abre nas costas Do André Bebel Tiro de meta Jacobado Lateral com Vitor Hugo Vitor Hugo Bonitão Jogador Mais bonito Da pedra Toca para o Gênio Leonel Para Alexandre Alexandre Domina Já na metade Do gramado Mas prefere Recuar no campo De defesa Para Leonel Batata O Deus da raça Por último Lateral Para o time De laranjada Segue 1 a 0 Gol Do Evandro Evandro Júnior Toca para Leonel Toca para Vitor Hugo Domina no campo De defesa Despaixa para a metade Do gramado Alexandre recebe Tem 3 contra 2 Tem 3 contra 2 Se recompose a defesa Olha o bruxo Agitou Direita Bola 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 No final Adriano Na 9 De letra Passe de Alexandre Assistência do bruxo Bruno Medio Estilizado Ronaldinho Gaúcho Dupac E o Adriano De letra Faz o gol O gol de empate 1 a 1 Agora vamos ver Quem faz o gol Da vitória O Robson Robigol Tenta de longe Alexandre Bisteca Dominar Na metade Do gramado Maranhão Tenta o domínio Toca para Luan O capitão Thiago Silva Dupac E Leonel Faz o corta Luiz Bruxo Beno Medio Na 7 Toca para Luan O capitão Thiago Silva Dupac O time está mais animado Lá vai Alexandre Bisteca Tenta o gol Da vitória Olha aí Vai Alexandre Miragre Bola No final Divinidade É mais gostoso Alexandre Bisteca Na tinta Bota números Finais Apelada Oi? Só se for nos passes Ele bota No fundo do babante Cadê a promessa Do Luan Hein Luan O batata Não pegou Não né Tomaram um gol Tomaram um gol Marcou E viraram Pois é Passou não né Passou não E bota o time De vez de limão Para sentar de novo Que o Leão Que já deixou Seu primeiro gol Na pelada E já está liderando As pareias né Só no toque refinado Graças a Deus Estou estrangando aí Não não Agora Já está estrando Com um gol Agora de vez né Devagarzinho A gente derora as coisas De grão em grão Agora enche o papo né Aí deixa Bola pra frente Só no pé No pé Qualquer lugar E se não for no pé É pro gol É rapaz Você vê galera Obrigado Maranhão Vamos ver se o povo ainda vai Ou se vai Ou se vai jogar Ou se vai sentar Porque tem um time aí Que está só sentando Isso aí Isso aí Olha o tamanho da encrenca Já já tem chuva Já já tem chuva E não é pouco E é grossa Daqui a pouco tem chuva Daqui a pouco tem chuva E não é pouco tem chuva